A foto aqui em destaque no nosso site, Flávio Dino com o presidente Lula. Informação da nossa querida amiga Thaís Arbex, nossa também analista de política aqui da CNN. O Flávio Dino já foi chamado para uma reunião hoje com o presidente Lula e a reunião fora da agenda. Há uma grande expectativa para que Flávio Dino seja anunciado para aquela vaga que existe no Supremo Tribunal Federal. E aqui já trago aqui a conexão com a Folha de São Paulo porque está na manchete. Hoje do jornal... A Folha está cravando, né? Exatamente. Que Lula vai de fato anunciar, inclusive antes de viajar, antes de cumprir essa agenda no exterior, deve anunciar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Que eram dois nomes que já circulavam como grandes favoritos nessas tomadas de decisão do presidente Lula. Ele toma essa decisão depois de uma demora inédita para indicar os nomes. Esses cargos estão vagos há mais de 50 dias. E a equipe de Lula calcula que os nomes sejam aprovados antes do recesso parlamentar, antes de 23 de dezembro. Nomes que já circulavam entre os favoritos. E aí cabe a gente destacar algumas... um pouquinho do perfil deles. A começar aqui, Flávio Dino, porque hoje ele é ministro da Justiça e Segurança Pública, foi governador, mas ele tem uma experiência jurídica. Ele foi juiz federal, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Foi inclusive presidente da Associação dos Juízes Federais e assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. E aqui, Leandro, a gente lembra um pouquinho da questão política que Flávio Dino vai ter que passar ali pelo crivo dos senadores. E ele vem protagonizando, enquanto ministro principalmente, alguns embates com parlamentares no Congresso e nas redes sociais. A gente até esquece que o Flávio Dino, sendo indicado, vai ser sabatinado pelos seus pares, porque ele é senador eleito, foi eleito em 2022, mas só tomou posse e foi direto para o Ministério da Justiça, escalado ali pelo Lula, foi um dos coordenadores da campanha, figura muito próxima do presidente da República. Tem uma série de pontos para a gente tratar, porque parece que agora vai, não dá também para o presidente da República... Quer dizer, não tem nada na nossa Constituição que diga que o Lula não pode deixar essa indicação para o ano que vem. Mas, enfim, já são 50 dias aí transcorridos desde que a Rosa Weber se aposentou, que o Aras saiu, enfim. Estão vagos esses cargos que são fundamentais. E aí, Carol, vou trazer aqui um dado que chama atenção comparando esse governo Lula 3 com os governos Lula 1 e 2. O tempo que ele demorava ali para indicar ministros do Supremo Tribunal Federal. Um levantamento da Folha de São Paulo, inclusive, mostrou que desde 1989, em média, eram 17 dias entre a saída de um ministro da Suprema Corte e a indicação do novo nome. No governo Lula, nos primeiros, essa média foi de 15 dias. Agora a gente já está em mais de 50 dias. A gente até brincou na semana passada, né? Ia fazer o mês-versário da cadeira vazia lá no Supremo Tribunal Federal. Então tem essa diferença, porque agora, para você fazer uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, é muito diferente do que era nos primeiros governos do Lula. Não que o cargo tenha mais ou menos importância, mas, sem dúvida, ele tem mais relevância no sentido de holofotes apontados para essa cadeira pelo contexto político que o Brasil vive já há muitos anos. Então, essa demora se justifica por isso. E mais, tem a intenção ali do governo Lula de aprovar o nome do Flávio Dino, se for ele o indicado, de fato, antes do recesso. Tem que combinar com o Senado e aí volta para a cena uma figura fundamental, Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a quem caberá marcar a data da sabatina do Flávio Dino. Lembrando, governo Bolsonaro, quanto tempo que não ficou ali esperando o Alcolumbre marcar a sabatina do nome do André Mendonça. Demorou, 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 acabou sendo marcado, mas isso foi uma moeda de troca ali, uma moeda de barganha política. E isso certamente acontecerá de novo agora, a ver o quanto essa corda vai ser esticada e o quanto o governo vai conseguir também aprovar rapidamente esse nome. Hoje já é finalzinho do mês de novembro, tem até o dia 23 de dezembro para aprovar, mas enfim, fim de ano, né? Fim de ano todo mundo está com o pé mais fora do acelerador. Vamos ver se o governo vai ter essa capacidade política lá no Senado, considerando, e aí para fechar, considerando também que o governo perdeu lá no Senado. A indicação do defensor público da União e o Flávio Dino, como a Carol lembrou, não é uma das pessoas mais queridas pela oposição e nem pelo Centrão.